Ei, ei, garoto! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série maravilhosa de Ostrib. Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, deixe seu like, se inscrever no canal, de ver com seus amigos também, que são demais mesmo aqui no canal. E estamos aqui, depois de, no último episódio, a gente ter começado a passar pela pior crise da nossa cidade desde a fundação dela. Problemas financeiros? Muito longe, tá? A gente não tá tendo problema financeiro, a gente bateu vários recordes de arrecadação aqui, arrecadando bastante grana, com exportação, inclusive, né, de produtos manufaturados, tipo óleo vegetal, sapato, dá pra ver a nossa grana em caixa gigante, tá com 3 mil, acho que eu nunca tive tanta grana em caixa. A questão de pobreza também não tá muito severa, temos algumas pessoas miseráveis, mas no geral a população tá bem, mas do que adianta você ter dinheiro no bolso se você não tem comida no mercado? Olha isso, sério, olha isso. Basicamente, quem não tem nenhuma comida, a galera que pelo menos tem alguma comida, eles também estão com problema de variedade. Raro as casas que estão realmente com variedade suficiente de comida. Isso quando não tem nenhum tipo de comida, né? Ou seja, tá vivendo na fase só de cachaça. Caralho, o cara tem cachaça, água e lenha em casa, esse maluco aqui. Tá triste a situação, tá? Então hoje tá decretado. Iremos declarar guerra contra a fome, tá bom? E é o seguinte, a gente tem 26 casas livres, porque muitas pessoas foram embora da cidade, né? Com esses problemas todos. A gente ainda tem aqui 3 apartamentos terminando, ou seja, vai ter mais casa livre ainda. E a gente provavelmente vai ter um batalhão aí pronto pra produzir tanto comida, quanto também a indústria de função. Então hoje, além da guerra contra a fome que iremos travar, eu também já vou desenvolver junto a indústria de função. Porque, cara, já tá me dando um treco ficar vendo essas minas produzindo toneladas de ferro. E eu não tô usando, tá? Eu preciso de produzir mais ferro. Essa é a verdade. A gente tem um potencial aqui de triplicar, talvez, aqui, né? Inclusive, eu ouvi a galera nos comentários falando por que que essa barragem, que isso aqui é uma barragem, por que que ela para o fluxo de navios. É porque é uma barragem que é usada para melhorar a eficiência do moinho d'água. Faz todo sentido, né? Porque aí você canaliza vazão ali do rio todo, somente pra onde tá passando o moinho. E é por isso, tá? Eu não sabia que isso aqui, de fato, era uma barragem. Se bem que, né, essa ponte aqui também não faz muito sentido os navios passarem por ela. Mas, de qualquer forma, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer hoje é, eu acho, que tá bem na cara, né? É óbvio fazer um monte de casa que tenha quintal. Apesar da gente ter a opção de fazer fazenda, tá? A gente ter a opção aí de fazer vários locais de gado também, se a gente quisesse, né? E tudo mais. Inclusive, gados esses que estão sendo abatidos direto, tá? Se a gente vier aqui em Recursos, a gente vai ver que provavelmente minha produção de carne, ela tá muito boa, né? E realmente, a gente tá produzindo aqui 500 por ano. Até que, pô, eu pensei que estaria melhor, tá? Pra ser bem sincero, eu pensei que estaria melhor. Mas, vai aumentar muito. Principalmente depois que a gente encher aqui esses dois calchedes que ainda estão em processo, né? Pra ser enchido aqui e tudo mais. Porque a gente tem muito buu, a gente tem muito toro, mas tem pouca vaca. Provavelmente eu vou comprar umas vacas depois também, pra encher mais rápido esses calchedes aqui, pra falar a verdade. Assim como eu vou comprar também muita comida. A gente tem dinheiro no bolso, tem que aproveitar esse daí pra solucionar a crise de alimento aqui, né? Mas o ponto principal é a gente conseguir ser internamente suficiente, né? Com essa produção de comida. Então, eu vou construir casas com quintal. Provavelmente eu vou construir elas aqui, nessa área desmatada aqui em volta. Devo construir algumas aqui, do lado dessa fazenda aqui em cima também. Essas áreas desmatadas já estão desmatadas, então a gente vai aproveitar pra fazer casa com quintal mesmo. E também, a gente vai construir aqui, nessa região aqui, tá? Que a gente pode ver aqui. Que fica perto de onde vai ficar a indústria de função. Que vai ficar exatamente nesse ponto aqui que a gente tá vendo, tá? Nessa península, enfim, nessa curva do rio aqui, né? Não só isso, eu também devo construir algumas outras casas, né? Com quintal, mais ou menos nessa região aqui, tá? Nesse lado aqui da montanha, nessa ponta aqui. Porque, cara, eu vou precisar de muita casa com quintal, tá? Eu preciso de uma produção de alimento, assim, cabulosa. Eu diria que eu precisaria, talvez, até de duplicar ou mais a minha produção de alimento. Na verdade, duplicar eu acho exagero. Se eu for olhar os gráficos aqui dos últimos anos pra ver o tanto que a gente consumiu a mais do que produziu, né? A gente provavelmente vai chegar na conclusão aí que eu vou precisar de aumentar em pelo menos uns 30% a minha produção de comida, no geral, tá? Hortaliças e tudo mais. Mas ainda existe uma coisa que dá pra explorar muito, dá pra fazer muita comida e até ganhar dinheiro que era a minha ideia lá no início da série e que eu vou resgatar agora. É a indústria de pesca. A gente esqueceu completamente dela. A gente tem uma indústria de pesca, a gente tem estaleiro funcionando, fazendo manutenção. A gente tem aqui sal pra fazer peixe curado, se for possível. A gente não fez peixe curado até hoje, porque não sobra peixe. Quando começa a sobrar peixe no estoque, eles não conseguem repassar esse peixe. Aí eles começam a curar esse peixe. Isso não aconteceu. Basicamente, a demanda é muito grande pro poteína, né? E a gente não tinha carne de gado até pouco tempo, então era só peixe. E carne de frango, que também a gente vai aumentar a produção. Então vamos lá, ó, ponto A. Casas com quintal, galinheiro, portos pra pesca, tá? Pra gente aumentar a produção de pesca. E pomar eu acho que não. Pomar eu acho que o que eu tenho aqui dá conta do recado, pra ser sincero. Ah, mas e a fazenda, cara? Cara, a fazenda, basicamente, a única coisa que ela produz, assim, que daria pra alimentar direto mesmo a galera é o buckwheat e a batata. O trigo, ele é processado em farinha. A gente já produz bastante dos três, tá? Batata, trigo e buckwheat a gente produz tanto, na verdade, que eles sobravam, né? Todo ano. Somente a batata que às vezes não. Mas o trigo a gente exportava em grande quantidade, o buckwheat, então nem se fala, né? Dá pra ver aqui o tanto. E dá pra ver exatamente quando o buckwheat foi pro saco, né? Quando o estoque dele sumiu. Isso faz sentido, porque como acabou todas as outras opções de comida no mercado, a galera teve que ficar somente no que tinha no estoque, que era justamente esses alimentos. Então não tem por que aumentar a produção deles, porque assim que eu aumentar a produção do resto, esse aqui vai começar a sobrar de novo, provavelmente, tá? Porque eles preferem comprar o resto e ter um monte de variedade do que ficar comprando somente buckwheat e essas coisas aí produzidas nas fazendas em larga escala, tá? Então, bora lá. Detalhe. Essas casas que a gente vai fazer, elas vão ter que ter acesso inicialmente à comida, aos mercados. O que no meu caso aqui eu acho que não vai ser tanto um problema, porque a gente tem bastante mercado pra tudo quanto é lado, opção de compra, a gente tem muito. A gente só vai ter que importar a comida de início, tá? Isso não vai ter como fugir muito. E outra coisa também que eu vou fazer pra tentar aliviar um pouco a crise alimentícia é matar alguns cavalos, mano. A gente vai bater alguns cavalos aqui, principalmente os cavalos mais velhos, porque aí a gente consegue pegar a carne deles e vender também. Pois é, uma medida desesperada, tá? Eu não queria fazer isso. O cavalo aqui, na verdade, a gente tem ele apenas pra carga e essas coisas. Mas, cara, infelizmente, se a galera morrer de fome, não vai ter ninguém pra cuidar dos cavalos. Eles vão morrer de todo jeito, né? Então, vamos dar um jeito nisso daí também. E outra coisa. A gente vai precisar de fazer algum mercado que venda essas carnes de cavalo, tá? Então, eu provavelmente vou construir algumas barraquinhas aí de feira e tudo mais pra gente resolver isso de uma vez. Então, bora lá. Vou fazer uma pequena timelapse. Depois a gente faz a timelapse de construir na indústria de função, que também vai vir hoje. E vamos fazer isso tudo pra ver como é que vai ficar. Bora lá. Vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E, senhores, é o seguinte. Vocês viram aí até onde deu pra ver na timelapse? Que eu fiz um monte de obra e eu meio que terminei ela aqui, tá? O jogo, ele tá passando na velocidade 1. Ele pode fechar a qualquer momento. E eu tô com um monte de problema aqui, que inclusive já era pra tá com todas as construções terminadas. Porque eu estou tendo que regravar o final desse episódio pra mostrar pra vocês o que eu fiz. Já que o gravador travou na tela de menu do OSF por algum motivo e eu perdi metade do vídeo. Que maravilha. E eu perdi o próximo episódio também. Mas, mesmo assim, eu vou mostrar pra vocês todas as estruturas prontas, tá bom? Porque eu tenho um save aqui já prontinho com elas prontas. Primeiro eu quero mostrar pra vocês antes de elas terem prontas e como é que foi o planejamento e onde eu coloquei as paradas e tudo mais, né? Como é que ficou a distribuição aqui e tudo. Primeira coisa, o problema de comida persiste, tá? Eu, obviamente, vou ter que importar um bocado de comida. Vou ter que esperar ainda essas casas ferem prontas e tudo mais. Depois eu vou mostrar pra vocês com tudo pronto. E o problema foi resolvido. Já posso adiantar pra vocês, tá? Então o plano aqui deu certo. Mas o que acontece? A gente tem aqui vários polos de produção, como eu expliquei antes da timelapse. O primeiro deles ficando aqui do lado, onde a gente tem aqui um, dois, três, quatro, quatro casas aqui. Cinco, na verdade, né? Com essa aqui de cima. Que, bem, é uma região que já tava desmatada. Então, basicamente, eu só coloquei as casas com quintal. Quintaes grandes. Todas as casas têm o máximo de terreno que eu consegui aproveitar. Porque a ideia é que elas serem bem produtivas, né? Pra gente conseguir ter a maior produção de comida possível. Do lado de cá, eu acabei decidindo não colocar nenhuma casa, tá? Eu tava pensando aqui em colocar alguma coisa. Porque eu queria reservar esse espaço pra indústria de função. Que a gente vai fazer no próximo episódio, dia de passagem, finalmente. E aí, como provavelmente eu vou precisar de muito trabalhador perto dessa indústria. Eu decidi deixar essa região vazia. Pra gente poder colocar casa pros trabalhadores, provavelmente, tá? Além disso, também, pro lado de cá, a gente tem outras casas que ficam aqui em cima. Eu sempre gosto de pegar a construção pra mostrar pra vocês como é que foi a distribuição do loteamento. Dá pra ver, né? Um, dois, três, quatro. Quatro casas aqui, tá? Essas quatro casas com terrenos imensos também, tá? Então, elas vão conseguir, provavelmente, distribuir tudo sem muitos problemas. E, além disso tudo, também, a gente fez dois galinheiros, tá? Que tão aqui em cima. Pra gente aumentar a produção de carnes de frango e ovo também, tá? Com isso, então... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, a gente também tem aqui nessa outra parte, que foi o terceiro polo. A gente distribuiu três polos aqui de casa com quintal, né? Uma ali do lado das indústrias, a outra aqui em cima dessa montanha, que já tem bastante produção já. E aqui? Cara, nessa parte aqui, não tem jeito. Eu vou precisar de fazer uma feira. Na verdade, aqui ainda eu não tinha feito as feiras, como eu disse, né? Eu tive que voltar, não sei o que eu tinha como aqui voltar, né? Vou mostrar pra vocês antes das indústrias ficarem prontas. Mas eu já vou mostrar logo mais como é que elas ficaram. Mas aqui ela tá muito isolada, tá? Essa região aqui, apesar de ela estar desmatada, já ser uma região que dava pra gente colocar essas casas com horta bem grande e tudo mais. Ainda assim, é uma região muito afastada das feiras mais próximas, né? A gente tem uma feira aqui, outra aqui. Mas ainda assim, é uma caminhada boa, tá? Então, principalmente essa galera que tá morando aqui em cima. Se a gente ver, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco casas aqui, tá? E essas cinco casas aqui, elas vão conseguir aumentar bem aqui a produção. Então, a produção de hortaliças, no final das contas, vai ficar muito bem distribuída na cidade. Porque a gente tá com bastante casa com total pra tudo quanto é canto, nas extremidades todas da cidade. Isso é um ótimo negócio, porque facilita a logística. Os caras da feira, né? Os feirantes, eles vão poder comprar sem muito problema dessas casas aí. Porque logo na esquina tem uma casa que produz cenoura, cebola e tudo mais, né? Então, isso ajuda muito, tá? Mas, enfim, o que que acontece? Além dessas feiras a mais, que eu vou mostrar pra vocês como é que ficou logo mais aqui. O jogo, ele teve uma atualização. E é por isso que eu não vou tô podendo aumentar a velocidade. Ele pode fechar a qualquer momento. Que, apesar do save não ser incompatível, Ele tá dando algum problema que quando eu deixo o jogo rodando, ele trava, tá? Ele não funciona. Então, eu estou aqui gravando nesse exato momento, o jogo tá rodando. Mas eu fiz várias vezes, tentei fazer várias vezes aqui esse take aqui do vídeo. E ele fechou constantemente. Então, bom que lançou a atualização. Vou comentar mais sobre ela no próximo episódio, inclusive. Mas, é, é por isso. Só explicando pra vocês, tá? Fiquei aqui um tempo tentando fazer o negócio funcionar e não funcionou. Inclusive, acabou de chegar um comerciante aqui que... Olha, tem comida, tem tudo mais. Não vou comprar comida nem nada, porque agora a gente vai pro futuro. Vamos pro futuro. Pra ver como é que ficou as obras e as feiras e tudo mais. Bora lá. E aqui estamos nós no futuro. Inclusive, esse save aqui, galera, ele é um save que tem mais coisa construída além daquelas que a gente fez agora. Mas eu realmente queria mostrar pra vocês como é que tá a situação e já dá pra ver a população nossa ali, né? Bem grande. Então, tá vendo? As outras coisas que eu fiz por fora, né? Que seria o próximo episódio que também bugou, né? E eu vou ter que depois mostrar pra vocês o que eu fiz dele também. Mas isso fica no próximo. Eu mostro depois, tá? O ponto principal aqui é mostrar pra vocês principalmente as estruturas. Como a gente pode ver aqui as casas todas já prontas, né? A gente tem uma feira nova aqui em cima. Mas mais importante do que isso, galera. Vocês lembram o que eu falei pra vocês aí nesse take que eu acabei de fazer aí falando que os feirantes poderiam comprar a comida que tá ali na esquina do maluco? Não é bem assim que funciona. No final das coisas a gente sabe, né? Na verdade, a gente precisa de comprar essa produção dos produtores locais e depois repassar pros feirantes. Então, o que eu fiz pra ajudar nisso daí? Eu também fiz vários pequenos celeiros. Então, a gente pode ver um desses celeiros aqui comprando a produção desses caras. A gente pode ver outro pequeno celeiro aqui comprando a produção deles também. Todos eles setados pra comprar a produção local, inclusive. Essa feira vende de tudo. Essa feira que a gente fez aqui no norte da cidade. Então, atende muito bem toda essa população aqui que trabalha principalmente na indústria de espaçagem. Do lado de cá, a gente tem todas as outras casas também já prontas, como a gente pode ver. Com mais uma feira, como eu disse. Tava bem distante essas casas das feiras ali debaixo do centro. Agora não tá mais, né? Agora tá do lado aqui as feiras. Inclusive, pra auxiliar na compra da produção local aqui, a gente também tem um celeiro aqui em cima comprando e cheio de comida, como a gente pode ver aqui, tá? E do lado de cá, a mesma coisa. A gente tem todas as outras casas prontas e também fizemos mais um celeiro aqui no canto pra poder auxiliar na compra da produção local. O bom é que o jogo é muito eficiente nessa parada aqui, ó. De colocar automaticamente os slots pra comprar dos produtores locais. Inclusive, eu acabei de clicar aqui e ele colocou abóbora e raspberry pra comprar. Isso é muito bom, cara, porque facilita muita vida. Ao invés de você ficar lá selecionando um por um, que nem eu tava fazendo antes, você só clica ali e ele já seta tudo que tem perto pra comprar de produção local e você já só coloca aqui no símbolozinho pra comprar e acabou. Você já tem ali tudo configurado no seu armazém. E funcionou muito bem. Inclusive, na verdade, a gente tem até aqui também duas cabaninhas que eu coloquei pra vender carne de cavalo, tá? Na verdade, a gente tem uma cabaninha de açougue, que tá vendendo aqui carne de frango no momento. E a gente tem outra aqui que vende utensílios, né? E óleo vegetal. Roupa, sapato e óleo vegetal. E só pra atender melhor mesmo essa região. Inclusive, a gente tem outra cabaninha de açougue aqui também. Essa carne de cavalo, eu utilizei como se fosse pra uma reserva de emergência de comida. Pra ajudar na crise de comida que a gente tava passando. E só pra mostrar pra vocês, ativando aqui o ícone de problemas, dá pra ver. Ativei o ícone de problemas, tem algumas minas aqui que estão com falta de madeira pra reforço. Tem alguns negócios com estoque cheio. Mas dá pra ver claramente que não temos mais fome. Inclusive, se eu vou dar uma olhada aqui nos recursos, a gente consegue observar que a produção de tudo aumentou. A produção de maçãs aumentou, porque a gente aumentou o número de pomares antes lá, né? E tudo mais. O pêssego também aumentou muito. Na verdade, a gente nem tinha produção de pêssego. Agora a gente tem uma produção considerável. Boi também. Eu comprei vários bois, tá? Só pra mostrar pra vocês aqui os calchedos que a gente tinha. Eu não construí mais calchedos. Eu não construí mais lugar pra ficar boi, né? Pra cuidar de boi. Eu só lotei os que eu tinha. Então dá pra ver que tá com 21 de 20. Tá com 21 de 20. Estamos também aqui com mais 21 de 20 aqui. E além disso também, obviamente, eu tive que construir um açougue, né? Porque sem um açougue a gente não consegue abater. Esse gado. E o açougue a gente construiu ele aqui no cantinho. Onde a gente tá produzindo aí, né? A gordura e o sal. Eu acho que a gente já tinha feito ele já, né? Mas agora ele tá realmente produzindo uma quantidade muito significativa. Carne, couro e tudo mais, né? Na verdade, não couro. A pele que é transformada em couro depois, né? Mas, se a gente for ver a produção aqui das hortaliças... Beterraba. Olha como é que tá. Olha o tanto que subiu aqui, né? Olha isso aqui, ó. Buckwheat. Buckwheat não mudou nada porque ele é produzido na fazenda e não na horta, né? Mas olha pra você ver. Cenoura. Olha o tanto que subiu. Ah, deixa eu ver o que é mais aqui. Aqui, ó. Pepino também, né? Basicamente, a gente teve aí um aumento de produção geral de comida e hortaliças, né? De mais ou menos aí uns 40%, 30%, 40%, tá? Foi um aumento muito considerável. Até porque dá pra ver que mesmo com a população em mil, a gente não tá tendo problema de fome. E eu não tô tendo nem que importar. Isso sem contar que a economia tá rindo muito bem, né? Não preciso te falar nada. Os números falam por mim. Ih, mano. Olha esse cemitério começando a lotar aqui. Meu Deus do céu. Da verdade, é meio estranho e triste falar isso, mas o cemitério ficando cheinho ainda vai ficando mais bonitinho, né? Pelo menos tá fazendo mais sentido, ao invés de ser um encampado, sem nada. Meio mórbido isso daí. Mas, de qualquer forma, a gente então conseguiu, sim, resolver a crise de comida, tá? Felizmente. Obviamente, pelo fato de ter bugado ali o vídeo e o save, pelo fato da versão ter atualizado, eu não consegui mostrar pra vocês, mas a gente chegou ao mínimo de 650 de população, tá? Só com a obra dessas casas, com as hortas, quintal e tudo mais, e a retomada da ocupação, principalmente aqui dos prédios e apartamentos que agora estão prontos, né? Eu consegui elevar essa população pra 800. Agora, o resto desses mil estão em outra parte da cidade que eu fiz questão de não virar a tela pra mostrar pra vocês. Isso sem contar também que eu tenho aqui um monte de negócio de pesca, né? Dá pra ver aí. A gente retomou bastante. Bom, a alta de barco que a gente tem aqui nesse lago, né? Bastante coisa. Mas o resto da população tá no cantinho, que eu vou mostrar no próximo episódio. E eu vou usar o próximo episódio também pra comentar sobre essa atualização que teve, tá? E um pouco mais de detalhe sobre a nossa cidade e tudo mais. E é isso. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like, se inscrever no canal, jogar pra seus amigos, pra ir que surja mais ideia, é nóis! Vou dar uma palestra no Tão Junto e desculpem aí pelo problema, mas tem coisas que realmente a gente não tem controle, não é mesmo? Que maravilha! Fui. Fui.